O São Paulo também jogou fora de casa. Em Santiago, no Chile, com muito mais oxigênio, empatou com o Aldax italiano. Barulhenta, mas pequena, a torcida do Aldax não consegue pressionar os São Paulinos. E em campo, a jovem equipe chilena promove muita correria. Pastrão dá trabalho ao Rogério Senni, que não faz uma defesa sequer no primeiro tempo. Leva apenas um susto, quando a defesa para e Gonzalez entra livre e toca para fora. O giro de Aloysio é bonito, mas o chute não. As duas melhores chances do São Paulo são com o Rogério Senni. Beric evita o gol em defesa espetacular. Uma longa queima de fogos marca o início de um segundo tempo, em que o São Paulo explora as jogadas pelas laterais. A mais perigosa delas acontece depois de jogada de Aloysio pela esquerda. Leandro cabeceia para fora. Quando pressiona pelo meio, como nesse lance com Aloysio e Hugo, o goleiro Beric lhe mostra agilidade e coragem. A melhor chance chilena é nessa cobrança de falta em que Rogério Senni mostra a segurança. Final, 0 a 0. Empatar fora de casa na Libertadores nunca é o mau resultado. Mas pelo que foi o jogo, os São Paulinos deixaram o campo com uma pontinha de frustração. A equipe deles não é uma equipe tão boa assim para que a gente não pudesse ter vencido aqui. Mas como estreia, não perder fora de casa é importante na Libertadores para a gente decidir em casa. Beleza. . .